O teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito. Boa tarde amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro a edição de aniversário de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E eu sou o Marcelo Daimon. Os três Marcelos, esse é o Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito. O programa Falando de Arte. Boa tarde querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos ao vivo pela rádio em 1400 AM. E se quiser, além de nos ouvir, nos assistir, acesse o Facebook da rádio em facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E é isso mesmo. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, começando hoje, nossa primeira transmissão ao vivo. Então, a gente fica muito feliz com esse presente carinhoso da família RRJ, de estar aqui nos prestigiando. Ligue para cá, no telefone 3386 1400, diga seu nome, seu telefone, de onde você é. Ou você pode enviar o WhatsApp para 21-98486-7633, para concorrer a vários prêmios no dia de hoje. Que é o dia do nosso aniversário de um ano de programa. No dia de hoje, vamos sortear tanta coisa, gente, que não deu nem para eu fazer uma lista. Liguem para cá, enviem o recado pelo Facebook, enviem recado pelo WhatsApp. Vou deixar Marcelinho doidinho aqui, mas precisa dizer o nome e o telefone de vocês. Quem já estiver nos assistindo pelo Facebook, já vamos mostrando. Nós temos um presente especial hoje. CD do Carlinhos Conceição, CD do Grupo Que Atua, um livro do Gerson Praça, um livro de poesia, o último livro de poesia dele, o livro da Viviane Santani e do Carlos Assis, Aqueles Que Moram Em Mim, um livro do Luiz Rurivas, todos esses que foram entrevistados por nós aqui no programa Falando de Arte, e o último presente especial de hoje está ao vivo e também cedendo um CD para a gente, que é o CD do Marcelo Daimon, nosso entrevistado do primeiro programa e que está aqui conosco agora. Vamos pedir o quadro entrevistando e vamos começar a nossa entrevista. Entrevistando Eu comentei com muita gente que eu tinha como meta não repetir nenhum entrevistado nesse primeiro ano de programa e a promessa foi cumprida, mas agora posso trazer de volta aqui aquele que carinhosamente aceitou o desafio de exatamente há um ano atrás estrear aqui comigo, com Bárbara Brito, com Marcelinho, com Kleber Passos, e eu estou falando de Marcelo Daimon, um grande amigo. Microfones abertos mais uma vez para você, meu amigo Marcelo Daimon. Bom, antes de mais nada, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma rádio que sempre abre as portas para a gente, a gente sempre vem aqui com muita felicidade. É uma boa tarde àqueles que estão nos escutando pela primeira vez, né? Vão conhecer um pouquinho do nosso trabalho também. E a muitos, muitos amigos que certamente estão aí vibrando positivamente pela gente, por esse programa. Parabéns pelo programa. Obrigado, a gente está muito feliz. Sem dúvida nenhuma, fico muito feliz de estar participando, de ter participado do primeiro, estar participando desse agora de um ano e, se Deus quiser, daqui a 10 anos, quem sabe? E é isso aí, com certeza, com certeza. Sempre vai estar aqui presente com a gente. Como a gente disse, quem estiver nos assistindo no Facebook, compartilhe. Quem estiver nos escutando pela Rádio Ligue para 3386 1400, para concorrer essa montoeira de prêmio que a gente está espalhado pela mesa aqui. Queria saber, Marcelo, darmos o seguinte. Já te entrevistamos há um ano atrás, mas muita gente não ouviu. Então, a gente quer conhecer um pouco de você. Como é que estão suas andanças para cantar a doutrina de uma maneira tão bela que você faz? Como que você anda cantando a doutrina por aí, meu amigo? A gente segue no trabalho de divulgação do Espiritismo, que é algo que a gente acredita muito. Deus nos deu a oportunidade de divulgá-lo através da arte. E estamos aí, a gente vai nas casas tocar, a gente está divulgando pela internet, tem os CDs e é sempre muito gratificante. E é uma oportunidade da gente estar recebendo vocês de novo. Quantos CDs, Marcelo, que você já tem? Bom, nós temos dois CDs gravados, né? Dois CDs. O primeiro, o Navigar é Preciso, e o segundo, o Alto Eulado. E um DVD. Isso, e o DVD também. E agora a gente vai estar lançando o terceiro CD, no Mundo Maior. Maravilha. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mais soldado no quartel para trabalhar. Eu queria aproveitar a oportunidade de ter você aqui hoje e pedir uma música. Não pedir, eu quero que você escolha aquela música que melhor te inspirar, que você estiver mais preparado para a gente, para os amigos que estão nos assistindo. Hoje a família RRJ já soma milhares de pessoas nos assistindo, nos ouvindo. Então, esse um ano de ir falando de arte, o presente é para aquele que estiver nos assistindo. Então, manda bronca aí. Podemos ouvir uma música? Podemos, sim. Então, de autoria de Marcelo Daimon. Vamos lá, então. Vamos lá. Essa canção se chama Muito Que Fazer. E ela fala de superar desafios, né? Tem um trecho dela que diz, Eu tinha tanto medo de de novo tentar e não conseguir, mas Deus tem seus segredos e Ele vai te ajudar se você persistir. E fala dessa nossa busca de realizar alguma coisa e daquela insegurança que bate, né? Sempre num novo desafio. Mas se você tiver fé em Deus, se você persistir, você sempre vai conseguir, porque há muito o que fazer. Com certeza. Com certeza. Música linda. Meu Jesus amado, como foi tão bom poder conhecer, saber teu reinado. De tudo aquilo que veio me dizer. Por que será que a gente não consegue perceber? Que à medida que essa vida passa, muito o que fazer. Eu tinha tanto medo, de de novo tentar e não conseguir. Mas Deus tem seus segredos. E a vida é uma viagem em busca de evolução. Não se perca em um mundo, que só quer te corromper. Se a verdade que Jesus disse está dentro de você, eu tinha tanto medo. De de novo tentar e não conseguir. Mas Deus tem seus segredos. Mas Deus tem seus segredos. Então escuta em busca de evolução. Então escuta a sua voz falando no teu coração. Que a vida é uma viagem em busca de evolução. Não se perca em busca de evolução. Não se perca em um mundo, que só quer te corromper. Se a verdade que Jesus disse está dentro de você. Eu tinha tanto medo. Eu tinha tanto medo. Então escuta em busca de evolução. Então escuta em busca de evolução. positiva, quero te pedir licença um instantinho para agradecer com muito carinho aquela que me acompanhou aqui na bancada também, você vai participar do programa todo, não sai daqui, pedir licença na questão só de uma fala que eu tenho que abrir para minha amiga, agora ela participa gravadinha dentro do pendrive, minha amiga Bárbara Brito, a Bárbara eu não canso de dizer que foi um grande exemplo de dedicação ao trabalho de se utilizar da arte como ferramenta de divulgação da doutrina, pois quando eu convidei a Bárbara para participar do programa ao meu lado, eu nem disse para que era o convite, eu somente disse a ela, e aí Bárbara, tem um trabalho muito legal, eu queria que você participasse comigo, eu queria contar contigo todas as segundas-feiras, às duas da tarde, e ela sem perguntar para que que era, ela simplesmente falou para mim assim, Marcelo, está bem, está certo, eu topo, eu falei, que isso, assim, rápido, essa é a Bárbara Brito, eu só tenho que agradecer dela continuar nessa tarefa comigo, mesmo à distância, pois por questão de trabalho, ela não pode estar aqui na bancada, né, vamos ouvir o que a Bárbara tem a dizer aí, te amo, Babica. Meu coração está apertadinho aqui dentro do pendrive, eu queria muito, muito, muito mesmo estar aí ao vivo, com toda certeza, chorando de emoção e de muita felicidade, por estar comemorando esse primeiro aniversário, né, fazendo aquela festinha que a gente faz para os bebês, né, para as crianças, aquela festinha de um ano, que a gente faz para as crianças, que a gente cuida com tanto carinho, como é o programa Falando de Arte para mim. Ano passado eu recebi uma mensagem que eu nem imaginaria que teria essa proporção que está tendo agora, eu abri o WhatsApp, tinha uma mensagem de um cara um pouco estranho, perguntando se eu queria estar com ele toda segunda-feira às duas da tarde, assumir um compromisso. E mesmo esse cara sendo muito estranho, mas ele é um amigo muito especial para mim, então eu não tinha como dizer não, eu mesmo sem saber, eu disse sim, porque eu tinha certeza que não ia ser nenhuma furada, eu tinha certeza que era uma coisa positiva, que era uma coisa legal, então eu tinha que falar sim para ele, mesmo sem saber o que que era. E quando ele falou o que que era, eu fiquei muito preocupada, porque eu achei que ele tinha enlouquecido, porque da onde que o Marcelo tirou que eu poderia apresentar um programa com ele? Eu realmente só acreditei quando eu entrei no estúdio e a luz vermelhinha acendeu, e mesmo depois que isso aconteceu, eu ainda pensei, cara, isso não vai para o ar, isso ainda não está acontecendo. Aí depois de uns meses, eu ouvi minha voz, aquela voz estranha, né, quando eu sintonizei no 1400 AM, e era eu. Cara, eu nunca imaginei isso, mas foi tudo por conta desse cara incrível que está aí ao vivo com vocês, esse cara que me jogou para dentro da arte, sem eu nem saber que eu poderia. Eu agradeço a pessoa que eu me tornei no espiritismo, a você, meu amigo, você e sua família, que são exemplos de amor, de fé, de divulgação do espiritismo, do cristianismo, para mim. Obrigada por me acolher no seu lar, no seu coração, e por me jogar nessas loucuras que saem da sua cabeça. Eu agradeço a toda a equipe, ao Clebinho, que faz das nossas segundas-feiras uma grande aventura, ao Marcelinho, que mostra que o talento não tem idade. E obrigada por vocês me permitirem estar presente com vocês, mesmo que seja dentro do pendrive. Eu queria agradecer também a cada ouvinte, que para um minutinho, ou nem para, mas escuta mesmo na agitação do dia a dia. Vem escutar a gente, o que a gente tem para mostrar, o que a gente tem para divulgar. Eu agradeço principalmente ao espiritismo, por me mostrar que Jesus é o caminho, e que através da arte, eu sigo esse caminho com muito mais felicidade. Esse parabéns não é só para a gente do lado de cá do estúdio. Parabéns, é para você aí, que está em casa, no trabalho, dirigindo, no Facebook assistindo, porque somos todos uma só equipe, a equipe de Jesus. É com muita emoção que eu mando esse beijo, esse abraço apertado para todos vocês. Valeu, pessoal! E para a gente uma oportunidade muito grande, principalmente para mim, de ter a Bárbara tão querida. A gente não podia deixar de colocar o áudio, mesmo ela não estando aqui, a gente queria imprimir uma foto sua e ficar com a fotinha aqui mostrando para todo mundo que está nos assistindo lá pelo Facebook. Agora a gente inaugurando aí o Facebook da rádio, mas enfim, muito obrigado, Bárbara. A gente realmente ama muito você e esse teu apoio todo. E o querido ouvinte, hoje temos as honras de receber aqui nos microfones da Rádio Rio de Janeiro esse trabalhador de arte espírita fantástico, você que ligou agora. Estamos aqui com o Marcelo Daimon, compôs muitas canções. Ele que é cantor, compositor, guitarrista, produtor musical aqui no Rio de Janeiro. Ele que já tem lançado dois CDs, um DVD. Fiquei sabendo que você está lançando um novo CD, já até falou o nome dele, mas vamos falar dele agora. Como é o nome, vamos repetir, o nome desse novo CD que você está lançando. Se chama No Mundo Maior. No Mundo Maior? Isso. Fala dele para a gente, Marcelo. Bom, mais um filho, né? Sim. Comparo sempre o lançamento de um CD com um filho. É mais uma tarefa que a gente tem de trazer músicas aqui para ajudar as pessoas, para nos ajudar. Eu costumo dizer que a gente é realmente ferramenta, né? A gente só é utilizado. Esses elogios aí que você fez, a gente... Não, uma pessoa fantástica. Vai encaminhar para quem é de direito, que são os irmãos do plano espiritual, Jesus. É a nossa única tarefa. Digo aí, não, porcentagem boa, 5%, né? 95% é mérito deles. Sim. E eles nos deram mais essa missão de trazer um novo CD. As músicas já vieram. A gente está na fase de pré-produção. Sim. E estamos trabalhando com muito carinho e felizes da vida. Maravilha, maravilha. E com certeza será um excelente trabalho. Eu falei assim, Marcelo, o programa vai fazer aniversário. Você sabe que eu estou querendo te levar lá de novo e tal. Dá para lançar o CD lá, mas a gente sabe que não é no nosso tempo. Nem tudo é nesse... Quem dirá no tempo da rádio, né? Mas eu acho que a gente está ansioso para poder estar tocando aqui as músicas, estar colocando tudo certinho aí com muito carinho. Eu queria saber de você, Marcelo. Claro que a gente sempre brinca com a questão daqueles que trabalham com a arte espírita, o trabalhador de arte e que é espírita. A gente sempre tem aqueles questionamentos de vaidades e tudo. Por isso a questão do aplauso, do elogio, aquela coisa toda. Eu queria saber de você que corre o estado do Rio de Janeiro e às vezes o Brasil nas suas andanças. Como que você acha que está a utilização da arte na divulgação da doutrina espírita? Acho que está se encaminhando bem. Sim. Quanto à divulgação através do recebimento de aplausos, essas coisas da vaidade, a gente sabe que a arte mexe muito com isso. Se você me perguntar em uma palavra o que é arte, para mim, eu acho que é luz. Sim. Mas não aquela luz do refletor, aquela luz de você estar no foco, estar no centro, ali aparecendo. Mas luz interior. Luz interior que é passada para a gente de um plano maior. Não só para quem está cantando, para quem está tocando, para quem está dançando, para quem está apresentando, para quem está escutando, ouvindo, participando. Para todos, encarnados e desencarnados. Essa luz que faz a gente melhorar como ser humano. Que aumenta a nossa responsabilidade. Porque quem está envolvido com arte, e essa arte está sendo utilizada a favor de divulgar as palavras do nosso Mestre Jesus. Sim. Consolar as pessoas. Tem que se sentir muito privilegiado e agradecido e saber que tem um trabalho muito bonito para fazer e você está muito endividado com isso. Sim, com certeza. Porque a gente recebe muita coisa boa. Muita coisa boa. E eu acho que a arte está se encaminhando dentro do Espiritismo. Mas a gente tem que estar sempre se encaminhando com os pés no chão. E lembrando sempre disso. Que a gente é só apenas mais um trabalhador dentro da doutrina. Com certeza, com certeza. Vou chamar o meu amigo técnico para me ajudar agora chamando o quadro Divulgando. Divulgando. Grande Cláudio apoiando aí. O programa Falando de Arte está aqui mais uma vez para lembrar que estamos de prontidão para apresentar para todos aqueles trabalhadores de arte espírita que estão pelos cantos na sua casa espírita. Então entre em contato com a gente pelo falandodearte.radiorriodianheiro.am.br que nós vamos entrar em contato e trazer aqui aquele trabalhador de arte. Mande um e-mail, entre em contato. Porque hoje, por exemplo, nós temos aqui o áudio da coordenadora da cidade-sede da 4ª Mostra Nacional de Dança Espírita. A gente vai passar rapidinho o áudio dela aqui para dar um recado. Olá, queridos ouvintes do programa Falando de Arte da Rádio Rio de Janeiro, Rádio da Fraternidade. Estamos aqui para divulgar em primeiríssima mão a 4ª Mostra Nacional de Dança Espírita que vai acontecer de 15 a 18 de novembro em Florianópolis. Um abraço muito especial aos amigos do programa Falando de Arte por estarem completando um ano no ar. A Mostra tem por objetivo estudar e fundamentar a dança espírita em todo o Brasil. Com isso, convidamos a todos a conhecer essa arte tão fascinante que é a dança espírita. E as inscrições já estão abertas pelo site www.mostranacionaldançaespírita.wordpress.com Maiores informações também pelo WhatsApp 9681 176912. Mais uma vez, damos os parabéns ao programa Falando de Arte pelo aniversário de um ano. E até a próxima oportunidade. Obrigado pelo carinho, Vivian. Queria agradecer a você pelo envio das informações, o carinho com o programa. Agradecer a Daniela, que é a coordenadora-geral da Mostra Nacional de Dança Espírita que fez um intercâmbio entre nós todos e que me indicou o Anderson que será o nosso entrevistado do programa Falando de Arte da semana que vem. Eu quero aproveitar esse último um minutinho e meio, quase dois minutos aí para ouvir, Marcelo Daim, o correndão mais uma meia canção aí. Meia canção. Dá para fazer? Dá. Então, vamos que vamos. Com vocês, Marcelo Daim. Oh, mestre. Oh, mestre. É perdoando o que se é perdoado, que é morrendo, que se vive e parado. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve o união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre. Oh, mestre. Fazer com que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22, ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na família Rádio Rio de Janeiro. Aviso importante, desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21 33 86 14 22, ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação. Dia 15 e 22 de fevereiro, quinta às oito da noite Sala Municipal Badem Paulo, em Copacabana Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360. Não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Kaique Assunção. Teremos a participação especial da cantora Anatacha Mequena. Há vários postos de venda para saber mais. Ligue. Telefone 3088-6519. 3088-6519. Rádio Rio de Janeiro Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito o programa Falando de Arte. Estamos de volta com o programa Falando de Arte e ainda dá tempo de concorrer aos vários brindes de hoje em nosso programa que é o Falando de Arte Especial de aniversário de um ano. Ligue agora para 3386-1400 ou envie um recadinho para o nosso WhatsApp em 21-98486-7633. E vale lembrar que estamos ao vivo no Facebook da Rádio Rio de Janeiro em facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM para quem quiser nos ver enquanto falamos. Interaja, pois sua participação é muito importante em nosso programa. Eu vou repetir nesse momento um texto que nós desenvolvemos no encontro do EREU no ano passado, no encontro do Reunir 9 lá pelo 37º seu também que apoiou em São Gonçalo, onde eu faço parte, do Departamento de Arte. Eu já li uma vez esse texto aqui mas não posso perder a oportunidade de reforçar esse texto pois ele é como se fosse um objetivo do nosso programa e estamos comemorando o ano, então vamos lá. Nós devemos incentivar, apoiar e valorizar as casas espíritas os incentivadores da arte espírita e os trabalhadores da arte em suas respectivas atuações. Temos que trazer mais casas espíritas a participar e propagar o movimento artístico dentro da doutrina espírita. Mas como propagar? Como valorizar a arte dentro da casa espírita? Na própria doutrina espírita nós temos argumentos sólidos embasamento doutrinário que apoia a utilização da arte no espiritismo em todas as edições da revista espírita. Repito, todas. Temos referências para a arte, várias poesias, vários artigos. As dificuldades de valorização da arte estão ligadas ao desconhecimento e as casas espíritas precisam exemplificar e explicar a importância da arte como ferramenta de divulgação da doutrina espírita. Temos necessidades de palestras específicas e incentivadoras como meio de divulgação e especificar dentro das casas os movimentos de arte, demonstrando os devidos horários para um maior entendimento e respeito dos frequentadores da casa espírita. Organizar os cronogramas dos eventos para que tudo aconteça e finalizando dedicação e fé no trabalho junto à arte espírita com uma capacitação dos trabalhadores. Recado dado, tenho certeza que meu amigo e companheiro que está aqui na bancada hoje, nosso entrevistado Marcelo Daimo, ele faz suas palestras, palestras cantadas, ele sempre está incentivando, está sempre falando, né? Um grande trabalhador, cantor, compositor, arranjador e amigo, né? Um grande amigo, Marcelo Daimo. Posso te pedir mais uma música? Sem dúvida. E daqui a pouco eu quero sua opinião em relação ao que nós falamos aí. Tá bom? Sorri pra luz Que num dia vai chegar Tenha fé em Deus Que o destino irá mudar Que o sorriso é uma esperança Que guardamos na lembrança E ser feliz É poder compartilhar É dividir O melhor que tem pra dar É andar no bom caminho Onde nunca estará Sozinho É preciso acreditar O amor está no ar Em nossas vidas Então sorria Ter coragem pra sonhar Liberdade para amar Jesus ensina Ilumina Ilumina Seja onde for Sorri Sorri pra luz Que um dia vai chegar Que um dia vai chegar Seja onde for Que um dia vai chegar Que um dia vai chegar Que um dia vai chegar Então sorri Então sorria Ter coragem pra sonhar Que um dia vai chegar Liberdade para amar Sorri 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 Que eu sei que tem uma participação especial No CD Essa música É mais um presente Que a gente recebeu Sim Quanto a participação É de uma querida amiga Que a música nos trouxe A Marielsa Tiscati E essa música É algo assim Que eu canto E me sinto muito bem É Fala de você poder compartilhar O que tem de melhor Né E quando você compartilha O que você tem de melhor É Você vai estar no bom caminho É Você vai receber O que há de melhor Da vida E é disso que fala essa canção E é Só fica feliz Poder cantá-la Não tenha dúvida E Ouvindo né Cada vez que a pessoa escuta Né Uma música sua Ela vai Vai aumentando aqui Marcelinha A mãozinha dele Tá trabalhando mais ainda E Pra quem perguntou Sim Nesse CD Que a gente Vai sortear Do Marcelo Dahmer O CD Ao teu lado Tem a oração São Francisco de Assis Né E tem essa música Que Que foi tocada agora Sorri Pra luz Marcelo É Inclusive Essa canção É Quem quiser baixar Né Quem quiser escutar Baixar Pro computador Pro celular É só dar um puninho Lá no nosso site É www.marcelodaimon.com Nossa Tá chique Tá com o domínio próprio Marcelo Dahmer Que legal É Hoje em dia A internet é uma Ferramenta maravilhosa Tem que saber usar direito Né Que a gente pode estar Enviando músicas É Compartilhando Divulgando Sim Sim E a gente aproveita Essa ferramenta Sem dúvida nenhuma É claro É claro Então é só dar um puninho Lá Que tá a música lá Marcelo Daimon Com M Daimon Com M Ponto com Daimon Com M No final Eu fiz um post Esses dias Com o nome dele Errado Gente Com M É Daimon D A I M M O M Marcelo Daimon Maravilha Agora Marcelo Te convido aí Pra ouvir junto comigo Alguns amigos Que gentilmente enviaram Nas mensagens aí Vamos começar Com meu amigo Carlos Assis Boa tarde Amigos Da Rádio Rio de Janeiro Aqui é Carlos Assis Palestrante Espírita Divulgador Espírita Da Novo Ser Editora Estou aqui Hoje Nesse lindo Aqui Programa De aniversário E trouxe Vários brindes Livros Da Novo Ser Editora Inclusive O meu Em parceria Com Vigiane Santana Aqueles que moram Em mim Leia esse livro Participe também Do nosso curso Um grande abraço Fraterno Quem estiver assistindo A gente no Facebook Eu coloquei aqui Pra mexer A capa do livro Aqueles que moram Em mim De Carlos Assis Ele realmente Trouxe muitos brindes Daqui pra frente A Novo Ser Editora É uma grande parceira Do programa Falando de Arte Colaborando comigo Cedendo Doando Gentilmente Carinhosamente Muitos e muitos brindes A gente não vai passar Um programa Sem ter um brinde Pra poder estar dando Pros nossos amigos Ele iria me ceder Pra gente doar mais Mas tem o cd Do Marcelo Darmo O cd ao teu lado Tem o livro De Gerson Nunes Praça O livro dele Novo Pituans Tem o livro De Luiz Rurivas Que veio na entrevista Da semana passada Tem o cd do grupo Que atua Tem o cd do Carlinhos Conceição Então a gente está aí Com tanto brinde Gente Que é só ligar pra cá Que vocês vão ver E um dos momentos Muito importantes Na minha vida Como defensor Da arte espírita Foi um outro amigo Que a gente vai ouvir agora Que é o amigo Caique Assunção Que me convidou Pra estar representando Aí falando uns minutinhos Sobre arte Mas agora quem vai falar É ele Caique Assunção Olá ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Caique Assunção falando Estou aqui pra parabenizar O Marcelo Gonzales E ao programa Falando de Arte Que completa um ano no ar Nos trazendo grandes novidades Nos trazendo grandes nomes Aí Grandes trabalhadores Do minha espírita Desejando que Deus abençoe Cada vez mais esse trabalho E que ele possa ficar no ar Por um, dois, dez, vinte anos Caique Você é um Um cara assim Fantástico Nessa atuação sua Né Nessa sua defesa Pra arte Então por isso Que eu fiz questão De estar colocando Seu áudio aí Também agora Vamos ouvir O recado De uma das pessoas Na minha opinião Mais versáteis Né Que esse programa Já recebeu O diretor Do filme Nosso Lar E do filme A Menina Índigo Um recadinho agora Do meu amigo Wagner de Assis Oi pessoal Quem tá falando aqui É o Wagner de Assis O diretor do filme Nosso Lar Do filme A Menina Índigo E hoje a mensagem É diretamente pro pessoal Do programa Falando de Arte Através desse meu amigo Marcelo Gonzalez Meus parabéns Por um ano de vida Ou seja Um ano falando de arte Nessa rádio maravilhosa Que é a Rio de Janeiro Pra mim foi um prazer Estar com vocês E que novos anos Venham pela frente E quem sabe Eu possa estar aí de novo Conversando Compartilhando informações Sobre os filmes Que virão Mas hoje Parabéns Mesmo Vocês merecem E que Celebrem muito A data E saibam que Estão fazendo coisas Muito importantes No mundo de hoje Obrigado Um abraço pra todos Tchau A gente que agradece Sua colaboração Meu amigo Wagner O carinho De ter se lembrado Do programa Ter enviado um recado Tão fraternal Pra gente A gente agradece demais Já tivemos aí Uma pessoa no teatro Uma pessoa no cinema Estamos aqui representados Pelo meu amigo Marcelo Damon Que é da música Estamos também representados Pelo Carlos Assis Da parte dos livros Que acabou de falar E eu vou chamar um cara Que não canta Não dança Não faz nada Mas é um cara Que fez muita diferença Pra gente aqui Eu não podia Deixar de anunciá-lo Sem fazer uma brincadeira Com ele Com vocês Um minuto de fala Do meu amigo Kleber Passos Olá Boa tarde Seu Kleber Passos E agradecer E parabenizar Agradecer A todos aqueles Que ouvem A Rádio Rio de Janeiro Especialmente O programa Falando de Arte Que mandaram As suas melhores Vibrações Para o trabalho Continuar E parabenizar A equipe Ao Marcelo A Rádio Rio de Janeiro Que proporcionaram Essa tarefa A tarefa De Jesus A tarefa Da Arte Espírita Que nos Presenteou Que nos alegrou Que nos elevou Bastante No nosso Um ano De programa Muito obrigado Pela oportunidade Muito obrigado Ao Marcelo Ao Marcelinho A Bárbara A todos Que participaram Desse Um ano E desse Programa Belíssimo Aproveitando O gancho Da fala De Kleber Que a gente Tem que ser Grato Né Esse grande Amigo Eu gostaria De abrir Um agradecimento Especial Ao Clube Da Fraternidade Que é o motivo Desse programa Existir Nosso programa Ele é mantido Pelo Clube Da Fraternidade Aqueles que Mantém O Clube Da Fraternidade São vocês Nossos queridos Ouvintes Então A gente Agradecendo Ao Clube Da Fraternidade A oportunidade Que são Os verdadeiros Mantenedores Do programa Falando de Arte A gente está Agradecendo A cada um Dos ouvintes Então A gente queria Carinhosamente Não lá no finalzinho Aqueles agradecimentos Finais A gente queria Que fizesse parte Do corpo De agradecimento E fizesse parte Do programa Para que a gente Pudesse realmente Situar O ouvinte Que está do outro lado Da rádio Do outro lado Do Daio Nos assistindo Pelo Facebook Se acham Que o conteúdo Da Rádio Rio de Janeiro É um conteúdo Interessante Colaborem E contribuam Com o Clube Da Fraternidade Porque não Tenham dúvida Sem o Clube Da Fraternidade Muitos programas Assim como Esse programa Que eu produzo O programa Falando de Arte Que hoje está Há um ano No ar Ele não existiria Nós não teríamos Condições De estar aqui Tá bom Minha gente E vamos continuar Com o nosso bate-papo Super agradável Com o Marcelo Daimon Como que anda Sua agenda Marcelo Quem quiser te escutar Por onde andará Marcelo Daimon Nesse ano de 2018 Para onde o amor nos leve Para onde o amor nos leve Adoro isso Adoro isso A gente vai estar tocando Em vários lugares Graças a Deus Quem quiser saber Onde a gente vai estar Só dá um pulo Lá no site também A gente já botou Vários eventos lá Sim Inclusive é Convites né A pessoa quiser ver Se a data está livre É só dar um pulinho lá Porque está tudo agendado lá Sua agenda está organizadíssima lá Está Estou tomando jeito Maravilha Eu estou sabendo Que você tem Um profissional Por trás de você Dessa parte de web Fantástico Eu posso falar aqui Quem é? Pode O Marcelo Daimon A gente é webdesigner De primeira qualidade Propagandas à parte Procura MarceloDaimon.com A gente tem que se virar A gente tem que se virar Porque nada Nada é por acaso Também As coisas não são fáceis Dinheiro está tão caro E ouvindo os convidados Sim O Carlos Assis Eu não conhecia pessoalmente E prazer Conhecê-lo Veio aqui trazer os livros Acabou de sair daqui Da edição Dos estúdios da rádio O Cleber Eu lembrei daquela vez Da última vez do programa Além do programa ter sido maravilhoso Sim A nossa aventura na ponte Ah sim 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 O primeiro programa Um abraço Cleber Ficamos com o pneu furado Com certeza Vamos dar um abração pro Cleber E como você estava falando Dessa coisa da gente estar fazendo site Sim Um exemplo é o Kaique Há muitos anos atrás Eu vi o Kaique lá no IABM Aham Em Niterói E ele estava lá panfletando Sozinho até tarde da noite Pra divulgar o espetáculo dele Então acho que A gente está falando com o pessoal da arte É isso mesmo Tem que carregar o piano E tocar o piano depois Entendeu Então não ficar esperando As coisas caírem do céu Não ficar esperando E quando vocês acessarem o site Foi o próprio Marcelo Dahmer Que fez Com certeza Tem muito bom gosto Em tudo que ele faz Queria mandar um abraço Pra todos aqueles Que entraram em contato conosco Eu olho pro relógio Eu fico apavorado Que o tempo está passando A gente tem sete minutos E tem que correr Queria mandar um primeiro abraço especial Que eu acabei de receber o recado aqui Da Gleice A Gleice eu posso dizer oficialmente Que é a minha diretora doutrinária A querida diretora doutrinária Da Sociedade Espiritana Viana Mandando parabéns Pelo maravilhoso programa Que isso Maravilhosa é você E que a gente comemore Muitos e muitos anos Obrigado Gleice Pelo carinho A família Celocat E a família Falando de Arte E a família Rádio Rio de Janeiro Agradeço teu carinho Um abraço pra Leontina De Inhauma Ana Cris De Nova Iguaçu Jorge Luiz Também de Nova Iguaçu Deiziana De Realengo A Deiziana Minha gente Foi praticamente Uma das primeiras Amigas ouvintes Que ganhou um prêmio Aqui dentro Então um beijo Com muito carinho Pra você Lucimar India Lopes Eu não posso deixar De falar dela Lá de Belfor Roxo Muita gente Pelo Facebook Cristina Santos Soninha Bispo Ricardo Sardinha Rito LG A Cirlei André André Romano Maurício Luiz Colonesi Pessoal de Oswaldo Cruz A Odeleia de Oswaldo Cruz Fernando de Madureira Edna De Valqueire O Vander de Niterói Gregory Um abraço pra você Robson Ribeiro Laila É muita gente Entrando em contato Ainda dá tempo Uns minutinhos Pra vocês ligarem Tá A gente vai pedir Pro Marcelo Daime Fazer mais uma música Se ele conseguir Uma música Tem música de dois minutinhos E meio Mais ou menos A gente corta a música Que é o tempo Que é o tempo que a gente tem Vamos fazer o primeiro tempo De uma música Então Pra gente vir Pros agradecimentos finais Eu já Tô aqui Muito feliz De ter você perto Aqui Posso te agradecer Já a oportunidade Pode Se quiser pode Se eu não me emocionar Tá tudo certo Nada Parabéns pra você Pro Marcelinho Pra Bárbara Pra equipe que trabalha Pra Rádio Rio de Janeiro Sim Obrigado Vamos lá E o parabéns principal Pra esse Pra esse Que é o nosso sol Nosso mestre Jesus Nosso mestre Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue o sol Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue Desperto com sorriso Em cada amanhecer De um novo dia Faço o que preciso Para sempre estar Em pura sintonia O humor Há dias em que o mundo Parece te mostrar Que tudo é tão difícil Por mais que você mude Tem sempre que enfrentar Há tantos desafios Mas foi Jesus quem me ensinou Que nascemos de novo Pra encontrar o amor Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue o sol Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue Segue o sol 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 Minha vida sempre segue Mas foi Jesus quem me ensinou Que nascemos de novo Pra encontrar o amor E com o sol E com o Marcelo Vamos lá Vamos lá Deisiana Olha Deisiana ganhou de novo Ganhou no primeiro programa E ganhou agora Um livro Do Gerson Nunes Praça Pituães A Denise Leite Ela ganhou o CD Do grupo Que atua Vamos na sequência Antônio de Pádua Da Ilha do Governador Ganhou o livro Do meu amigo Carlos Assis Aqueles que moram em mim A Ana Paula De Bom Sucesso Ganhou o CD Do Carlinhos Conceição E rufem os tambores CD de Marcelo Daimon Ao teu lado Vai pro Roberto De Jacarepaguá Minha gente Eu não tenho palavras Pra agradecer A oportunidade De ter a todos aqui A Sheila nos telefones Sempre atendendo Tão carinhosamente Agradecer especial A você Marcelo Daimon Que participou do primeiro E não do último Mas do último Até então Ao Claudio O carinho E a atenção O olhar dele De estar ali atento Ao Caio Muito querido Toda a equipe digital Que agora faz parte Do programa Falando de Arte E Marcelinho Trinta segundos De agradecimento Marcelinho Eu queria agradecer Por fazer parte Desse programa Que foi algo Que pegou a gente De surpresa Mas foi muito bom É muito bom Obrigado E pra mim É uma honra Ter meu filho Meu herdeiro direto Participando junto Um agradecimento especial A todos Um beijo Pra Kátia Que eu amo tanto Pra Maria Eduarda E Paulinho Roberto Que estão em casa Eu sempre falo Pros entrevistados Não se esquecerem Beijo pra mais alguém Dá Sem dúvida Falando em filho Um beijo Pro Luan Um beijo Pra Laila Pra Danúzia Sim E um grande abraço Pra todos os ouvintes A gente sente A vibração positiva Daqui E é isso aí Ah Um detalhe Dez segundos É esse CD Dez segundos pode Quem não foi sorteado É Só ir lá no site Tem uma parte lá De loja Do site Aí bota assim Tem um Trecho escrito Cupom Aí você bota Eu quero Aí clica lá e baixa O CD digital Aí que maravilha Dez primeiros Os dez primeiros É só digitar Eu quero No site Marcelo Daimon.com Minha gente Semana que vem A gente volta Com o programa De um ano Mais um programa Do programa Falando de Arte Muito obrigado Minha gente A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo O De um ano Feitos O O O A CIDADE NO BRASIL